Gente de Danilo Kixaba O futuro do rádio e a juventude de Danilo Kixaba Muito bom dia pra você Olá, obrigado pela sua audiência Estamos começando mais um programa Somassa Pela Rádio Guará, pela Universidade FM, pela Rádio Guanaré de Caxias E muitas outras emissoras Com o propósito único de levar pra você música de qualidade De levar música pra você de um tempo maravilhoso De um tempo glorioso De uma indústria fonográfica que primava pela qualidade Onde havia-se... Tinha-se muito critério pra gravações e tal Não vou dizer que é o tempo perfeito Onde tudo era maravilhoso, tudo era lindo Onde defeitos não existiam Mas quem viveu sabe que existe ali um período de iluminação Como assim? Se você pegar a música clássica Tem um século ali onde os iluminados apareceram Os grandes compositores, regentes, maestros E na música popular brasileira Existia um tempo áureo Mas aqui a gente não dá pra falar da música popular brasileira Como você conhece Que é a música maravilhosa que toca sempre na programação da 106 E das emissoras que aqui a gente transmite Mas eu tô falando da música do povão Da música que invadia todas as zonas da cidade Das mais ricas às mais pobres Que tocava no rádio, no rádio AM E também nos primórdios dos programas que atendiam o povo mesmo E da indústria fonográfica A quantidade maior de vendas Já dizia ali Toledo que Não é o melhor peixe na feira que vende mais A sardinha é o que vende mais Mas a sardinha não é o peixe melhor Não é o peixe de melhor qualidade Não é a carne mais nobre Porém, tínhamos o privilégio de Perante a uma excelente fase criativa Da indústria fonográfica, das gravadoras A gente tem esse privilégio de ter acompanhado aí Tantos nomes, tantos talentos Que ao longo do tempo foram se desenvolvendo E trazendo composições e interpretações inesquecíveis ao longo do tempo Vamos aproveitar então Você pode pedir logo agora Em 8553-3538 WhatsApp da Rádio Guará Da Rádio Universidade Da Rádio Guará Nesse momento é esse aqui 9-8553-3538 9-8553-3538 Chama Chama no zap E daqui a pouco inclusive Teremos transmissão na TV Guará Canal 23.1 Onde lá a gente conversa Onde lá a gente É o mesmo programa de rádio Não tem diferença nenhuma A diferença é que você vai poder ver E se o seu aparelho de televisão For de uma qualidade boa Você pode acompanhar também De uma qualidade boa Porque às vezes o rádio de pilha Não dá dimensão da qualidade do áudio Talvez na TV se você sintonizar Mas o importante é estar ouvindo Pode ser pela internet Pode ser pelo rádio FM Pode ser pela televisão O nosso intuito aqui é levar a música boa De uma forma acessível para você De várias formas Então fica aqui com a gente E vamos começar este programa Somança Com um grande vulto da música brasileira Que ficou o nosso racismo no final Porque teve uma fase Da galera da era de ouro do rádio Que eles produziam com qualidade melhor Mas não tinham mesmo alcance de antes Um dos poucos que conseguiu esse feito Foi o Nelson Gonçalves E outros daquela fase ali Porque beirando 80 Quando a cultura mercadológica brasileira Estava em baixa E aí as músicas internacionais Por causa das novelas E da insistência do rádio Acabaram tomando o espaço da música Da música brasileira Da música nativa Aí a galera foi continuando A sua sobrevivência Fazendo seus shows Suas apresentações Suas gravações Mas sem o boom O sucesso de antigamente Aí nos anos 80 Uma galera toda Fez álbuns maravilhosos Memoráveis Mas sem tanta estrutura Da era de ouro do rádio E também sem tanta repercussão Cito vários Do Nelson Que conseguiu fugir das sombras Mas tivemos também Até a Morena da Silva Que gravou Até com regularidade Até os anos 90 Tem também A presença Do Do Carlos Alberto Do Orlando Dias Que acabou pendendo Mais pro lado do Brega Enfim De vários outros Que tinham uma voz maravilhosa Que vinham da era de ouro do rádio Mas que não tinham Molejo ou traquejo Que os anos 80 Pedia Das dancinhas Ou as coisas mais Eletrônicas e animadas A galera da era de ouro do rádio Os que sobreviveram Penaram bastante O Aguinaldo Timóteo Se sobressaiu Mas também foi pro caminho do Brega Essa galera Quem não foi pro caminho do Bregão Como Calbi Como o O O Aguinaldo Timóteo Como Enfim Aqueles que Passaram de uma geração Pra outra Ficaram pra trás Um deles foi o Anísio Silva Que não fez tanto sucesso mais Como Nos anos 50 e 60 E aí aqui A gente faz Essa homenagem A esse artista maravilhoso Que pertence Ao momento da música Glorioso Onde tinha que ter gogó mesmo Onde você Firmava parcerias Com grandes compositores E já no final da vida Experimentou aí Uma Uma vida de ostracismo Uma vida De certa forma Diferente Daquele afã Quando As estrelas Estavam No mesmo território Em que os outros Aí depois veio o cinema As novelas E tal E até no interior No Ricão Mais distante Tinha uma discoteca Com o nome Que o povão Não conseguia falar Coisas da globalização De seu início Começando Sua Massa de hoje Com Anísio Silva Senta junto de mim Vem por favor